A filial brasileira da companhia aérea Latam Airlines entrou nesta quinta-feira em recuperação judicial nos Estados Unidos, o que lhe permite continuar com as operações enquanto reorganiza as finanças, informou a empresa em um comunicado. As afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos já integram o processo iniciado em 26 de maio de 2020. A companhia acrescentou que vai continuar a voar sem nenhum impacto nas operações de passageiros, cargas, reservas, vouchers ou pontos. Antes da pandemia, a Latam tinha 145 destinos em 26 países, mais de 42 mil funcionários e operava aproximadamente 1.400 voos diários com o transporte de mais de 74 bilhões de passageiros anualmente. Metade desses voos era assegurada pela filial brasileira. Atualmente, apenas a Latam Paraguai não integrou o chamado Capítulo 11 da Lei Americana, que trata das recuperações judiciais, enquanto a Latam Argentina anunciou no mês passado a suspensão por tempo indeterminado das operações. O setor aéreo mundial foi um dos mais afetados pela pandemia de covid-19. A Associação Internacional de Transporte Aéreo estima que as companhias latino-americanas vão levar três anos para recuperar os níveis de voos e passageiros anteriores à crise. A Associação Internacional de Transporte Aéreo A Associação Internacional de Transporte Aéreo A Associação Internacional de Transporte Aéreo